A paz, que Deus abençoe a sua vida. Se você acessou este vídeo através do nosso canal, é porque Deus deseja levar ao seu coração uma palavra de sabedoria, uma palavra de reflexão, uma palavra que fale forte ao coração, que é a palavra de Deus. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acompanhe este vídeo até o fim, porque no final estaremos orando por você. Se você pode, abra sua Bíblia em Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, 28, diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor está chamando você que se encontra cansado e sobrecarregado. Você que já não suporta mais tantos problemas, tantas dificuldades, é tão difícil carregar um peso que vai além das nossas forças, da nossa capacidade, cansa, destrói, tira as nossas forças. E talvez você esteja vivendo assim, cansado e sobrecarregado. É um peso que vai além das suas forças, que você já não consegue mais carregar, já não consegue mais se levantar, já não consegue mais reagir diante de tantos problemas, de tantas dificuldades. Ele chama o cansado, ele chama o sobrecarregado, e ainda diz, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor deseja tirar de você, da sua vida, esse fardo pesado, esse fardo que você não consegue de forma alguma carregar. você que está sofrendo, padecendo, passando tantas lutas e dificuldades, ele prometeu trocar o seu fardo, e entregar a você um fardo leve, suave, que são as bênçãos do Senhor. Ele prometeu lhe dar descanso, descanso para sua alma, descanso para o seu coração, porque o Senhor, ele não sobrecarrega a nossa vida. O fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave, ele sempre nos conduzirá para o bem, ele sempre nos dará o melhor, ele sempre estará disposto a nos ouvir, a nos atender e a nos abraçar. Eu quero chamar você a uma reflexão desta palavra, porque talvez seja tudo o que você esteja vivendo, e seja tudo o que você precisa. Você precisa que Deus lhe dê paz, alegria, força, fortaleza. Que ele arranque dos seus ombros, que ele retire dos seus ombros este peso que sobrecarrega a sua vida, este peso que te fez cair, que não te deixa avançar. Saiba que este Deus vai agora curar, libertar e transformar a sua vida. Eu gostaria de orar por você, prepare um copo com água, prepare o seu coração, eu quero orar por você, interceder por você, de maneira que você se sinta aliviado, bem, de maneira que o Senhor possa tirar da sua vida este fardo que pesa tanto no seu coração e na sua vida. Tá bom? Prepare o coração, prepare o copo com água, porque vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, tendo a certeza que o Senhor ouve e atende a nossa oração. Tendo a certeza, meu Deus, que esta pessoa acompanha esta oração, muitas vezes com lágrimas nos olhos, com o coração abatido, aflito. Esta pessoa que não aguenta mais tantos problemas, ela se sente sobrecarregada, ela se sente afligida, aflita, deprimida e angustiada e já não está conseguindo lidar com esta situação, Pai. Toca nesta vida, transforma esta vida, liberta deste peso, desta angústia, desta depressão, Senhor. Cura, transforma. Eu não sei o que esta pessoa está passando, está enfrentando, mas eu sei que o Teu poder alcança agora esta vida, onde quer que ela esteja. A Tua mão poderosa toca nesta vida e arranca o fardo pesado e desfaz todo o mal e destrói todo o mal e dá descanso para a alma, para a vida, para o coração desta pessoa. Ó Deus, é por isso que eu Te agradeço, porque tenho a certeza que o Senhor ouviu e desde já atendeu a nossa súplica, a nossa oração. Por isso, eu entrego a vida desta pessoa que me ouve. Esta pessoa, meu Deus, que já bateu em muitas portas e todas estavam fechadas. Eu tenho certeza que o Senhor muda a história desta pessoa, a partir de agora e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Beba da água, seja curado, seja liberto, seja abençoado pelo poder de Deus e saiba que este amigo que vos fala, Pastor William, estará sempre orando por você, porque a sua luta é a minha luta. A Tua dor é a minha dor. Assim que você ouvir esta oração, esta mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, faça chegar ao sofrido. E se você crê nesta oração, responda com amém. Responda nos comentários com amém. Porque o que é ligado na terra é ligado nos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Logo voltaremos, orando por você e levando ao seu coração uma palavra de reflexão, uma palavra de sabedoria, que é a palavra de Deus. Fica na paz. Deus abençoe.